Onde é que você vai comprar comida? Na lua? Isolados do mundo. Vamos fazer um Romeu e Julieta na pandemia? Colados um no outro. Experimenta ficar doente, dona Gilda. Sabe quanto custa o teu plano de saúde? É pra ficar me jogando na cara, pode parar. O que o confinamento fez com as nossas relações. É a minha saúde que tá correndo risco aqui, Clara. Eu virei uma simples portadora do vírus pra você. Eu, inclusive, desconfio de quem você pegou. Em setembro... Não faz isso, pelo amor de Deus! Peraí, vão achar que a gente tem uma relação abusiva. Vão denunciar a gente pela lei Maria da Penha. Vão denunciar a gente pela lei Maria da Penha. Vão denunciar a gente pela lei Maria da Penha. A nova série da Globo. Amor e sorte.